O povo tá com Lula, que tá com Flávio, que tá com o povo, que tá vendo o Maranhão mudar e quer ver o Brasil feliz de novo. Por isso, tá com Lula, que tá com Flávio, que tá com o povo, que tá com Haddad, que tá levando a voz de Lula pra todo o Brasil. O candidato do Lula é Flávio Dino à reeleição, o melhor governador que o Maranhão já teve. Quem tá com Lula, tá com Flávio. 65 O que tá com Lula, tá com Flávio, que tá com Flávio.